Na agenda aqui com o ministro Alexandre Padilha, nós tivemos aqui um entendimento, a pasta dele tem aqui uma tarefa gigante, que é de acompanhar, principalmente aqui junto ao Congresso Nacional, um conjunto de recursos que também vão para o social. E aqui vamos estar integrados para que a gente possa ter bons projetos e fazer com que o resultado seja aquilo que é o desejo do presidente Lula, tirar cada vez mais pessoas de situações de necessidades, onde não tem aquilo que é essencial à vida e, é claro, também melhorar a qualidade de vida, dignidade e melhorar a renda. É isso aí, Wellington. Já começamos o ano, graças à sua atuação, enquanto senador eleito, enquanto ministro do Desenvolvimento Social e a nossa aqui, com recursos garantidos R$ 600,00 para quem recebe o auxílio emergencial. começar já a programação para fazer a busca ativa de quem não recebe ainda, a programação para as crianças que vão receber o benefício e a nossa articulação com os estados e municípios aqui, né, Wellington? Nada acontece com o cuidado aos mais pobres sem a forte parceria com os estados e municípios, que é o nosso papel aqui também. Então, estamos juntos, Ministérios do Desenvolvimento Social e Relações Institucionais, unindo e reconstruindo o Brasil. Juntos! Juntos! Tchau, tchau!